O Pato recebe o Joaçaba no domingo, jogo válido pela quarta rodada da Liga Nacional 2022. Mais um campeonato diferente, a gente sabe da responsabilidade que a gente tem. Apesar de vir uma derrota contra o Foz, a gente está fazendo um trabalho bom, a gente conseguiu uma vitória pela Copa do Brasil em casa. Então tentar esses três pontos pela Liga Nacional agora domingo, que será muito importante para nós para dar uma subida na tabela. É um jogo difícil, a gente sabe que a gente tem que voltar a vencer na Liga Nacional. A gente vem de uma derrota contra a equipe do Foz, deixamos um pouco a desejar, mas espero que nessa semana aí tenha uns dias ainda para trabalhar, que a gente possa revirar essa Javina e reencontrar as vitórias. Sinuei e Luciano falaram sobre a derrota sofrida diante do Foz. O resultado não agradou ninguém. Agora a preparação é focada no próximo jogo. A equipe precisa vencer. O técnico Lacerda explica que o elenco vem se ajustando, mas ainda está apresentando oscilações. A gente entende essa oscilação, às vezes é contusão, ou às vezes é o grupo todo mudou. Mas o mais rápido possível, a gente conseguindo dar essa parte, tendo equilíbrio, principalmente eu vejo assim, dentro das equipes que a gente sempre dirigiu, é tomar pouco gol, que eu venho começando para o gol, a equipe que toma pouco gol, uma média de gol tomado, tem bastante desarme, automaticamente você vai ser uma equipe, vai disputar título, vai disputar competição, vai chegar lá na frente. E complementa, deixar de pontuar agora faz falta depois. É preciso vencer. A equipe catarinense, impor o jogo e sair com o resultado. A gente tem que minimizar um pouquinho os erros, que a gente tem uma equipe madura, de seis, sete jogadores, tem uma equipe também de seis, sete jogadores mais jovens, e a gente está sendo penalizado, às vezes a gente está botando na quadra uma equipe mais madura, que é uma equipe que entende, mas o jogo erra menos, mas a contrapartida perde muito na velocidade do jogo. Então, a gente está tentando e procurando ajustar isso aí, para que a gente tenha o equilíbrio o mais rápido possível, a gente sabe que precisa, todo jogo está pontuando na zona de classificação, para que a gente, quando chega no mata-mata, a gente tenha esse equilíbrio. Do elenco, apenas Kel não vai para o jogo, está no departamento médico. A partida será às 11 horas, no ginásio do Olivar Lavarda, no domingo. Jogar em casa diante da torcida é bem diferente. Torcedor que possa comparecer mais uma vez, em peso, confio plenamente na torcida, espero que possa estar o ginásio lotado e a gente reencontre essa vitória. Os ingressos para o jogo de domingo estão à venda na Barbearia Vila Nova e no Café da Praça. O ingresso a R$ 40,00 e R$ 20,00 a meia entrada. Crianças até 12 anos têm acesso livre ao ginásio. Crianças até 12 anos têm acesso livre ao ginásio. A R$ 20,00 a meia entrada. A R$ 20,00 a meia entrada. A R$ 20,00 a meia entrada. A R$ 20,00 a meia entrada.